O cara ali tá lindo, mostra ali a minha, mostra ali a minha, tá com ele Gosto que eu tô, deixa eu mandar o detalhe pra eu ir buscar Gente, nós estamos aqui, que mais bonita Nós estamos aqui, no General Sampaio, né Fazendo aqui, esse vídeo aqui pra vocês Mostrando pra vocês aqui o nosso açude, né A nossa beleza aqui, o Vale do Curu E é muito bom vir a esse lugar hoje domingo, esse horário, né Que tem poucas pessoas, né E tomar um belo banho, né Muito bom mesmo, estamos aqui no açude de General Sampaio Penso no açude, arretado, né E ao meu lado está aqui, o missionário Edson Cantor, levita, né Abençoado por Deus Depois de uma semana de trabalho aí, direto, sem parar Na sua mentalúrgica Veio hoje aqui, é Relaxar um pouco aqui na água, né Tomar um banho pra melhorar aqui os pensamentos E aí, missionário Edson? Pra pegar a segunda-feira Paz do Senhor, meus irmãos Estou assim, um pouco meio gripado ainda Mas a gente toma banho no açude, só Você pensa que piora? Não Faz melhorar a mente da gente A gente dá um nado E o que eu tenho que dizer pra vocês Que Jesus é bom, né Ele quem fez isso aqui Olha, deixa, deixa, ó Eu gostaria muito Que enchesse Que às vezes ele enche E fica lindo Mas assim mesmo está bonito, né Aí só uma palhinha pra vocês aqui Que quando Jesus andava com os discípulos, né Vinha aquela enorme tempestade Que os discípulos com medo de morrer Aí ele disse assim Os discípulos disseram assim pra Jesus Mestre, a tempestade se aproxima As ondas estão ficando violentas O mar está ficando sem controle Desse jeito o barco se arrebenta Já estou sentindo o vento frio A embarcação vai afundar Aí Jesus olha para os discípulos E diz mais ou menos dessa maneira Filho, tanto que eu te ensinei Como deverias confiar E os meus milagres te mostrei Para a tua fé multiplicar Você e o barco e o mar Foi eu que fiz E só vai sucumbir se eu deixar Aquele que está no barco É poderoso, é poderoso O vento respeita ele E ele é maravilhoso Porque fica murmurando Reclamando, resmugando Homem de pouca fé No barco que ele viaja Tempestade não afunda Glória a Deus Cidade que ele habita Que tsunami não inunda Aleluia Glória a Deus Aleluia Toda honra e toda glória Seja dada para Jesus Se o barco está balançando Na tua vida, amados Não sei qual é a dificuldade Nem o problema que você está enfrentando Mas eu quero dizer a coisa para você Jesus está no teu barco Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré Amém? Eita glória Aleluia Que louvou bonito Louvou maravilhoso Da parte de nosso Deus Quando o nosso amado irmão Ele estava louvando Esse louvor sobre o barco Eu me lembrei agora Da palavra do Senhor Que fala que os discípulos Louvados seja o nome do Senhor Estavam naquele barco Naquele barco ali Aleluia Mas Aleluia Veio uma grande tempestade Naquele barco Só que os discípulos Começaram a gritar A clamar Só que aquele barco Não estava só com os discípulos Aquele barco Estava também ali Com Jesus Jesus dormia Naquele barco Louvado seja o nome do Senhor E quando aquela tempestade Vem Eles clamaram Louvado seja o nome do Senhor Eles Chamaram ali O nome de Jesus Invocaram ali O nome Do poderoso Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus estava no barco Com aqueles Aleluia Homens E Jesus desperta Por um momento E aí Jesus Ele pega Louvado seja o nome do Senhor E dá ordem Ao mar Aliás Dá ordem ao mar Isso Louvado seja o nome do Senhor Para que A tempestade Venha parar O temporal Venha parar As ventanias E fez-se bonância Naquele lugar Eu quero dizer Eu quero dizer para você Que está assistindo Nós nesta tarde de domingo Que no barco da sua vida Está Jesus de Nazaré Por mais que seja grande Por mais que seja grande As tempestades Por mais que seja grande As afrontas Por mais que seja grande Os levantes Mas Jesus sempre vai estar No barco Aleluia E no barco que Jesus está Tempestade não pode chegar No barco que Jesus está Aleluia O vendaval não vai permanecer Sabe por quê Porque Jesus Estando no barco Das nossas vidas Nós conseguiremos A vencer A Bíblia diz assim Tudo posso Naquele que me fortalece Nós somos mais Do que vencedor Porque aquele que nos amou Ele não só nos amou No princípio Mas ele continua Nos amando E continua sendo Nosso advogado Continua sendo O nosso defensor Continua sendo O nosso Deus Das causas perdidas O nosso Deus Aleluia Das causas Impossível A Bíblia diz Que operando Deus Quem impedirá Operando Deus Quem impedirá Ninguém pode impedir O agir de Deus Amém meus queridos